A idade da dermatite atópica, ela começa em torno de dois anos e meio a três anos de idade. Então, ele começa com aqueles sintomas e sinais de lamber pata discretamente, coçar o focinho discretamente, com três, quatro, cinco meses. E aí, dependendo da raça, que a gente já especificou, com dois anos, dois anos e meio, três anos, ele começa a exacerbar isso aí tudo. E os cães podem desenvolver alergia com mais idade? Com seis anos, que nunca apresentou esses sintomas, ou com cinco anos, é possível ele começar a apresentar esse quadro alérgico? Pode, tranquilo, Bela. Agora, sabe o que acontece? É porque é o seguinte, o cão vai para um veterinário que não é dermatologista, certo? Ele vai para um clínico. Então, ele não tem aquele olhar clínico do dermatólogo ou do dermatologista. E aí, ele tira aquilo ali como se fosse alguma outra coisa. Então, ele faz um diagnóstico, não é errôneo, não, mas é um diagnóstico que ele esquece da alergia. É como se fosse um paliativo, né? Isso, perfeito. Aí, o que é que faz? Corticoide. Corticoide, exatamente. Então, o imóvel está coçando, é corticoide. Porque o corticoide melhora tudo. Sim, é um milagre, né? É um milagre. Mas você tem que saber a causa daquilo ali. Por que é que esse imóvel está se coçando? É uma alergia por parasita, por picada de pulga ou carrapato? É uma alergia alimentar ou é uma dermatita atópica?